Bem pessoal, aqui a gente tem o Mouser Computer Corel i7, quarta geração, com SSD, com HD, Blu-ray, Bluetooth, completa máquina e com o mouse eu vou estar dando de brinde, esse mouse da Logical, novinho, lacrado, já vai até lacrado, nem está aberto, eu vou dar de brinde. Então vamos lá para o vídeo, eu vou estar mostrando para vocês, então vamos lá, primeiramente eu vou colocar aqui um DVD, vou tirar a fonte aqui e testar na bateria, lembrando que a bateria não tem como dar garantia, nem tempo de autonomia, uma vez que o produto é usado e é vendido com a bateria funcionando, então vamos lá. Aqui a gente tem o Windows 10 Pro, o processador é o Intel Corel i7-4700MQ, 4ª geração, com Turbo Boss 2.4, 8GB de memória, DDR3, sistema 64-bits. Ele tem um SSD de 120GB, mais um HD de 1TB e gravador de Blu-ray. Todos os drives estão instalados, o gerenciador tudo funcionando normal, está ali, é um processador de 4 núcleos e 8 trend. Além do idioma português, tem mais 3 idiomas instalados, para troca imediata, espanhol, inglês e japonês. Aqui é um resumo dos hardwares da máquina. Ele tem câmera embutida, microfone, tudo funcionando normal. Dá uma olhadinha na bateria dele. Aqui está a bateria, também funcionando normal. Tem Wi-Fi, tem Bluetooth. E agora vamos testar a internet. Já pausamos aqui a propaganda. E agora vamos testar a internet. É bem rápido mesmo. E agora vou estar mostrando o visual do aparelho para vocês. Deixa eu aumentar o brilho. O aparelho é usado, tem alguns detalhes. Ele já veio com adesivo. Eu nem tirei para não ficar marca, nem nada. Eu vou estar mostrando. Tem algumas marcas de uso. Deixa eu tentar destacar aqui. Mas, marca de uso. Mas o visual dele está aqui. São algumas marcas de uso. Mas, em geral, está bem conservado. A parte externa dele, também tem algumas marcas de uso. Ainda mais aparente. Por isso, o preço vai estar muito, muito barato. Olha aí embaixo, aí na descrição. Super em conta. O aparelho. Um de quarta geração. Aí tem algumas marcas. No aparelho. Aqui a gente tem o gravador DVD. Gravador de Blu-ray. USB 3.0. USB 2.0. Fone de ouvido. Leitor de cartão de memória. USB 3.0. HDMI. Rede e VGA. E aqui a fonte. Está aqui a descrição do aparelho. Eu vou deixar a descrição e o valor abaixo do vídeo. Se você gostou do aparelho, entre em contato. Se estiver procurando outros notebooks. Se estiver no Facebook, na barra pesquisa aí em cima. É só escrever notebook. Vai aparecer vários notebooks à venda. O meu diferencial é dois. Todos que tiver com o tema do Shurek, os meus aparelhos. E o outro diferencial é o preço. Pode comparar. Não tem igual. Já no YouTube eu vou deixar o link. Basta clicar no link. Vai direto para esse vídeo. Direto para o meu canal. Se inscreva no canal. Assim você não perde nenhum produto que eu esteja publicando. E consegue comprar antecipado antes do pessoal do Facebook. Então vai lá. Clique em se inscrever. Obrigado por enquanto. E até a próxima.